Andei nas estradas da vida perdido Não me encontrei, me cansei Conheci as pessoas que nunca imaginei E parei de andar procurando o que nunca encontrei E se faz a vida Não é por estados, não é pela fome E se faz a vida A real não nos faz, nem é pelas dão E se faz a vida Pisando nos rato, dando pra rua E se faz a vida E aconteça o que acontecer numa mão de um sem-entrão Tô na missão, liga a pita negão MC da Ligoba, MC chegou com a função Visto de satisfação, de colar, pra somar Viajar, vou cantar, liberdade pra alma Porque veneno, tio, não é fácil, eu sei Vi nos becos, viela das quebra, onde passei Agradeço a Deus e ao som, me mantendo sempre firmão Na neurose do gueto, irmão, embaçado, minha mente é milhão Vou por onde brilha a lua, me guia na madrugada Fria, proteção divina, minha trilha Vila África, identidade, busque contra a sua saga Viagem de retorno, a sua raiz Derramada, mais vale sua família Seus valores, suas lágrimas de emoção Dom, a voz conquista suada De coração, amor, rima, jornada Pra nóis, é nóis quebrada Que se faz Não é por estar, não é pela fome A real que é nos fatos, nem é pelas mãos Sem fazer preza, nem social Meu bem, tá aqui sendo ninguém, vai ser melhor no final Passo lotado e batido, som como abrigo Rosto de raiva e o dom de fazer inimigo Isso é diário, maldição de visionário Tenho uma caixa de sapato com dez vezes seu salário Moro? Certo pelo certo, corre, faz toda noite Levo no cachê o que os brancos lucrou com a soite Crescer onde eu cresci, fundamental Não importa o ramo que cê tá, separa sempre do policial E os moleque de lá, quer ser ladrão Porque os cara do rap lá, é tudo sem dinheiro E nem pra mão, nos preto dá mais não Vai vendo, deixa os picos gritar que são Nós tá ocupado sendo, onde ódio vende como óbvio Sumi de moto, e os park tão achando que eu vim aqui partir a fome Não é pelo estar, não é pela fome A real que é nos fatos, nem é pelas mãos Na vida Pisando nos martes e o galo carro acolam Ge 메� Dark Angel Toys E acontece o que acontecer, num balão sem engano Ge 메� Dark Angel Toys Amor Gese em casa Ge 메�és Ge decuits Ge o e o Ge E se faz da vida, vem ser E se faz da vida, amor E se faz da vida, amor